Música Lucilene Piton, ela que é a vereadora, primeiro mandato, que participou na noite dessa sexta-feira aqui do lançamento do São João Bate Quente em Dom Macedo Costa. Lucilene, suas impressões sobre esse grande evento que você pretende organizar aqui no município? Olha, esse São João de Dom Macedo Costa já traz no sangue, porque desde Deraldo Piton, eu ao lado da esposa dele, a gente se empenhava com São João de Dom Macedo Costa, eu sempre ia para as ruas com o pessoal e enfeitar, embelezar as ruas para que as pessoas cheguem e se sintam mais à vontade. Então você deve ter gostado do planejamento para a decoração da cidade. Ah, sim, e como eu gosto, e Ieda, que é a coordenadora, ela é minha prima, estamos sempre ligados, entendeu? Uma dando opinião à outra, para que seja uma coisa bela, que o pessoal de Dom Macedo goste e sinta prazer. E nosso objetivo também é que as pessoas sintam a vontade e ajudar o comércio, porque é essa época que o comércio tem uma melhor renda. Além das bandas maiores, que fazem parte do palco principal, o prefeito também se preocupou em dar espaço aos artistas locais. É, porque as bandas daqui, da comunidade, eu acho que, eu achei louvável essa ideia do prefeito, porque nós temos que dar a vez ao fruto da terra. Então, dando a vez ao fruto da terra, fazemos com que eles se sintam, eles já são importantes, se sintam mais ainda importantes. E a gente valoriza o outro, mas é melhor também valorizar o nosso, que mostra a nossa competência. Porque primeiro a gente tem que amar a si, para depois o próximo, não é isso? E essa atitude do prefeito eu achei maravilhosa. Eu não poderia deixar o fruto da terra de fora. A sua mensagem aos munícipes e também aos visitantes que deverão frequentar o São João aqui em Dom Macedo e Corpo. Olha, eu quero dizer a todo povo macedense, todo povo que vem visitar a nossa cidade, que se sintam à vontade, se sintam em casa, porque o São João é nosso, o São João é de todos. Eu quando me empenho nesse São João com o povo, na rua, embelezando a rua, para que o povo venha, tire sua foto, sinta-se à vontade, sinta-se em casa, porque aqui em Dom Macedo é forró, e forró não é festa do povo ficar olhando para a banda, é festa de dançar, de participar. É por isso que eu gosto do forró. E aqui vai ser o melhor forró da região. E que venha o povo, venham para vocês ver como é bom o São João em Dom Macedo Costa. A entrevista agradeço, passo aqui aberto as suas considerações finais. E agradeço também a vocês, a todos vocês que vieram aqui nos prestigiar nesse momento tão importante, nessa abertura do nosso São João Dom Macedo Costa. E o Divino Espírito Santo acompanhe a cada um de vocês, e que vocês possam passar para cada um, essa alegria, esse entusiasmo que vocês têm, que só Deus é que vai agradecer mais ninguém.